Quando o sol se vai e você sai correndo Pode até pensar que eu não estou sofrendo Mas estou mentindo quando estou dizendo Que não somos nada e eu não te quero Se comigo tu ficas ou com outra você vai Me importo bastante porque eu sei que vou chorar Se comigo tu ficas ou com outra você vai Me importo bastante porque eu sei que vou chorar Sei que com ela não és feliz Corra para mim, corra para mim Estou te esperando, só imaginando Sei que com ela não és feliz Corra para mim, corra para mim Estou te esperando, só imaginando Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator E faremos um trato, nosso amor será um contrato Vamos aproveitar o impacto Sinta o boom que te queima no seu corpo de beleza E sempre quando vai e você sai correndo E sempre quando vai voltas pra mim Não importa onde estás pensas em mim Sei que com ela não és feliz Sei que com ela não és feliz Venha para mim, corra para mim Estou te esperando, só imaginando Sei que com ela não és feliz Corra para mim, venha para mim Estou te esperando, só imaginando Vamos fazer um trator 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 E sempre quando vai voltas pra mim Não importa onde vai pensas em mim E sempre quando vai voltas pra mim Não importa onde vai pensas em mim Sei que com ela não és feliz Corra para mim, corra para mim Estou te esperando, só imaginando Sei que com ela não és feliz Corra para mim, corra para mim Corra para mim, corra para mim Estou te esperando, só imaginando Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator Vamos fazer um trator